Fala galera da 4Trip, eu sou o Luan Gama e estamos aqui no Naga Cable Park para curtir um dia radical com muito wakeboard, vamos aí! Aqui no Naga você pode curtir diversas modalidades de esportes aquáticos, como wakeboard, wakeskate e o esqui aquático. A estrutura para os visitantes também é maneira, contando com estacionamento, lanchonete, vestiários e cadeiras para tomar aquele bronze. O Naga fica em Jaguariúna, interior de São Paulo, mais informações sobre valores, pacotes e promoções no site www.nagacp.com.br, valeu! Agora aquele rolê de wakeboard para relaxar, vamos aí! Música 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 Para mais dicas exclusivas, acesse nosso site www.forttripbrasil.com.br. Música Música Descobrir, se aventurar, viver, se libertar, isso é Fort Trip, valeu! Música 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 Música